Galerinha, na nossa aventura de hoje, eu vou estar fazendo uma trollage com ele! A produção me falou que o lobinho vai estar fazendo uma aventurinha que ele vai precisar de muita areia, pra você ter vidro e outras coisinhas! Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ficar escondida aqui na água e vou ficar atirando nele! Sim, galerinha, eu quero ver muita reação do lobinho, eu acho que ele vai precisar de um fantasma ou que alguém invade o mundo dele! Lembrando pra vocês que tem vídeo todo dia aqui no canal, e também se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí! Hashtag trollage! E então já deixa muito, muito like também! Deixa eu ver, acho que o lobinho já deve ter começado a aventurinha, né? Deixa eu ver aqui... Aí família, já consegui aqui a fornária, beleza? E eu vou aproveitar e vou pegar aqui... Haha, vou pegar areia, né? Que eu preciso de bastante areia! A produção falou que eu preciso fazer vila... Oxe, que barulho é isso? Ele tá escapando, galerinha! O teu barulho... Ai! Oxi! Consegui! O que é que eu consegui? Quem é que fez isso? Ô! Ué! Cadê? Melhor ir um pouquinho mais pra longe, né? Será que alguém deu um tiro de Snipe? Eu escutei um barulho, parecia ser Snipe mesmo! Não, não é Peleron que me picou! Alguém atirou, alguém atirou, alguém atirou! E aí, ó! Quem que é? Quem que é? Até parece! É Zumbi, é Esqueleto... Ai! Oxi! De novo! Ah, já sei, já sei, mano! Alguém deve estar invisível aqui, tá me dando uns cocão baiano! Vai, 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 vai! Apareça! Não! Você errou, lobinho! Vem! Vem perto! Vem! Vai, vai, vai! Quero ver! Vou dar um 360 aqui, ó! Uou, 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 uou! Vai, vai, vai! Chega perto de mim pra você ver! Ele tá achando que tem alguém invisível ali! Parece que o 360, ninguém chegou perto de mim! Ah! Tá bom, tá bom! Vou pegar aqui a areia! Mas eu não tô gostando disso, não! Quem é que tá fazendo essa brincadeira? Oxi! De novo! Vai, vai, vai! Apareça! Apareça! Tá perto, né? Não, não, não! Acho que... Acho que não é ninguém invisível, não, Zê! Hum! Cadê? Será? Quem que tá fazendo essa palhaçada comigo? É! Tá! Eu vou pegar aqui, ó! Colocar mais areia, beleza! É! Tá ficando difícil, né? Deixa eu ver! Aí, ó! Tá bom! Tá ficando bem! Vou pegar isso daqui! Deixa eu pegar isso daqui, família! Vai, vai, vai! Vai! Eu vou meter o pé daqui! Ai, ai, ai! Tá doendo! Nossa! Eu vou ter que, eu vou ter que sair daqui! Eu vou ter que ir mais pra frente, mano! Tá bom! Vou vir aqui mais pra frente! Porque eu não tô gostando nadinha disso, não! Ai, eu tenho que ir... Eu tenho que ir... Parece que alguém tá aproveitando da situação! Vou sair de perto! Que certeza! Será que tem algum fantasma ali? Ah, não faço ideia! Não faço ideia! Mas tá bom! Tá bom! Vou até ficar aqui, ó! Deixa eu ver! Ah, ali, ó! Ali tem areia! Tem areia aqui, ó! Beleza! Vou atravessar! Boa, boa, boa! Deixa eu ver aqui! Tem areia aqui, ó! Eu preciso de areia! Tá, deixa eu até colocar minha forna na areia aqui já! Boa! Vou pegar bastante areia aqui! Eita! Oxi! Eu tenho um barulho de novo! Vai, coisa da minha cabeça! Acho que é coisa da minha... Ai, ai, ai! Ô, ô, ô! Quem é? Ah, não! Tá de palhaçada! Quem é? Cadê? Quem é que tá dando tirinho de novo em Ima, hein? Cadê? Apareça! Apareça! Você é um pastel! Ou você, ou... Não sei se... Se é menina ou menina, mas... Isso daí não se faz! Apareça! Dá as caras, vai! Vai! Cadê? Não, não vou! Eu não vou dar as caras! Reduosou! Você é uma recão! Eu não sou de Deus, Arrobingo! Se fosse... É... Pra aparecer, aparecisse mesmo! Tá! Não! Será que eu tô falando sozinho também? Eu não vou aparecer ainda! Já sei! Eu vou ter que ganhar, vai se tem! Porque se eu estiver falando sozinho, eu vou estar apagando um mico, imagina! Não! É verdade, né, galerinha? O Gubinho tá passando um mico canado! Eu vou esperar só... Pra esquentar aqui... Eu vou ter mais vírus... Oxi! O que é isso? Essa pessoa... Tá de palhaçada! Alguém tá atirando em mim! Preciso encontrar! Eu preciso encontrar a certeza! Quem é? Quem é que tá fazendo isso? Sabe o que é o HelloBrain? É! É o HelloBrain! É o HelloBrain! É o HelloBrain! Eu acho que não aparece de noite, não! De dia, né? Porque nem tá de noite... Mas tá! Deixa eu pegar aqui, ó! Eu vou ter que pegar tudo, vou ter que meter o pé! Meu mundo tá assombrado! Se eu não achar quem é que tá fazendo isso daqui... Eu vou ter que deslogar do servidor, eu vou ter que entrar outra hora! É o jeito! Tá, beleza, ó! Vou vir pra cá! Tá, será que tem alguém aqui? Parece que não tem ninguém aqui, não! Tá bom, vou ficar em cima dessas montanhas... Que aqui eu tenho um ângulo de visão melhor! Aí eu vou descobrir quem é que tá zoando comigo! Cadê? Pera! Será que... Oxi! Tem alguém ali? Ah, não é possível! Não é possível! Pode! Pode! Corre! Sai do barco! Sai do barco! Corre! Vou ver, vou ver agora, vou ver agora! Quem é que tá atirando em mim? Vou descobrir, vou descobrir! Cadê, cadê? Vai, pode! Eu acho que eu vou conseguir fugir, galerinha! Tô com o dedo aqui! Oxi! Não sei se tinha alguém aqui! Eu deixei o barco lá! Deixei uma prova! Agora nem vai saber! Tinha um barquinho ali! Eu vou nesse barco! Ah! Beleza! Então realmente tinha alguém aqui, manos! Tá de palhaçada! Eu vou gravar um histórico! Vou mandar lá no Instagram! Maninho, vocês não sabem o que aconteceu aqui, manos! Olha só! Eu! Tô gravando uma aventurinha aqui! Eu não posso dar muito spoiler, mas do nada! Tinha alguém nesse barquinho aqui, ó! Vou mostrar pra vocês a prova aqui do Kimmy, ó! Tá vendo, família? Teve alguém aqui que tava dando tirinho de novo na minha pessoinha! Eu tava bem ali, ó! 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 Cês viram? Cês viram? Tem alguém aqui! Eu vou descobrir agora! Vou pegar esse barco! Tá? Eu vou usar isso como... Como estratégia! Vai, 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 vai! Cadê? Ih! Aqui não passa! Tira esse bloco! Acho que a pessoinha tá aqui, véi! Preciso ficar atento também! Cadê? Cadê? Beleza! Lodinho não vai me arraçar de cheque nenhum! Conseguindo passar aqui! Tira esse bloco! Vai, vai, vai! Tá! Boa! Agora vai! Tá bom! Tá bom! Cadê? Oxi! A pata tá aqui, né, mano? Isso aqui eu tô... Ô! Ô! Que isso? Derrotou! Derrotou meu barquinho! Apareça! Apareça! Eu já sei que tem alguém aí! Tá fazendo zoeira comigo, né? Você tá imaginando coisa, Lovinha! Não tem nem... Apareça! Apareça! Cadê você? Foi quase! Foi quase! Cadê? Foi quase! Corre! Corre! Corre, galerinha! Senão ele vai encontrar! Ainda não posso pensar a tronagem agora! Eu tô encontrando essa pessoinha! Subi aqui em cima dessa árvore! Aí eu vou ver! Eu vou ver! Eu tô escondida! Parece que alguém tá zoando comigo mesmo! Mas quem será? Será que é alguém da família? Ô, família! É! Com certeza! Ou talvez pode ser algum desconhecido, né? Mas como é que entrou aqui no mundo da família? Mas não! Conta! Beleza! O Herobelio eu acho que não é, mano! Eu não fiz nada! Eu não mexi com o Herobelio esse dia! É que sim! Tá! Eu tô aqui em cima dessas árvores! Beleza! Nenhum sinal de ninguém! Tá! Tô esquisito, hein? Parece que agora até parou! Não tá mais tendo um tirinho de novo aí! Tá mega esquisito! Tá bom! Eu acho que eu vou vir... Oxi! O que é um barulho? Será que tirou de mim de novo? Tá! Olha só! Eu vou vir pra cá, manos! Eu vou vir pra cá! Ali é onde tem lava! Já sei! Eu vou ficar aqui perto onde tem lava! Porque aí eu vou saber se realmente é alguém invisível! Mas eu acho que não é alguém invisível não! Porque eu tô com esse barquinho aqui, ó! Então alguém tava dando tiros de novo na minha pessoinha, manos! Tava mesmo! Quem tem noção de ideia? Quem é o pastel dessa vez que tá fazendo isso? Teve uma vez que a Viru já tinha feito isso! Já quer ela de novo? Eu me inspirei na ideia da Viru! Olha só, manos! Tô aqui pertinho da lava! Beleza! Tá! Eu preciso pegar mais areia! Mas deixa eu parar pra pensar! Se realmente tem alguém, essa pessoa, pra ela dar um tiro de novo em mim, ela precisa ter nenhum local que tenha uma visão da hora! Fica parado! E onde tem uma visão da hora, é na árvore! Achei! Achei! Tá lá! Tá lá! Ó! Ó! Que que é? Beleza! Boa! Achei! Achei quem é! Que é? Vou agora! Vai! Corre! Beleza! Beleza! Vai! Pode! 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 Vou me esconder dentro da água! Só pode! Deixa eu vir aqui! Deixa eu vir aqui! Beleza, mano! Vou me esconder dentro da água! Vai! Vai! Esconde aqui! Esconde! Vai! Nossa! Eu não tô te seguindo! Pegar meu... Meu bote! Tá! Consegui pegar meu bote! Mas... Será que deu tempo dessa pessoa aí? Escapar, mano, cadê ela? Ou ele? Pronto, agora ele não vai me entrar. Ô, apareça! Quem é? Quem é que tá zoando? Não posso revelar ainda, velho. Quem é que tá zoando? Não tem graça nenhuma não, viu? Tá de palhaçada comigo. Quem é? Quem é que tá fazendo essas palhaçadas? Aqui em cima da árvore, cadê, velho? Oxi, ai, ai, cai, cai. Corre! Ai, que dia bonito, ah, é você, ó, pirato. Pode, pode, pode. É você, o teu forro. Nossa, que dia bonito, né? Eu vim visitar você. Ai, que dia bonito. Eu tô... Eu vim visitar você. Onde você achou isso? Onde eu achei isso? Eu achei com certas pessoinhas que começo com L e que não é Lobinho. Lobinho, meu Deus! É você, né, sua Pinóquio? Não, não é meu não, Lobinho. Você tava dando tirinho de novo em mim o tempo todo, Lobinha. Não, cadê a prova? Tava com um barquinho, com um bote escondido. Você tá roubando alguém sem ter prova, não pode. Era você. Aqui, a prova. A prova aqui, ó. A prova. Não, isso não é a prova. Sabe por que a prova é isso daqui? Ó, 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 ó. Admitiu ainda. Deu tiro de novo ainda. Aí, ó. Pegou a arminha. Então, ó lá, o Sniper ali, ó. Ó. Nossa. Ó, olha só. Vai ter volta. Vai ter volta. Eu fiquei o tempo todo procurando. E eu nem imaginava que era você. Teve um momento que eu achei que era fantasma. Teve outro momento que eu achei que era o Herobrine. Eu fiquei assim, gente do céu. Será que quem que é? Teve até uma hora que eu achei que alguém tava invisível. Mas só, eu caí, velho. Eu não imaginava que eu achei mais. Vai ter volta. Vai ter volta. Não, vai ter volta. Vai ter volta. Eu fiquei pouquinho zero. E daqui a pouquinho vai dar horário aí que eu vou ter que encontrar com a produção. E eu preciso arrumar mais vidro. Você vai me ajudar agora. Viu? Vai me ajudar. E vai ter volta. Vai ter volta. Olha só. Vai ter volta, família. Vai sim, vai sim. Você caiu direitinho na traleta, Lobinho. Olha, eu vou fazer uma... Você vai ver. Ah, vou ver, vou ver. Então, galera, essa foi a nossa aventura de hoje. Segue a gente lá nas redes sociais. É isso. Fica com Deus. Galinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acesse essas outras aventurinhas. São bem topzeras, bem supimpa da família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, vai, vai. Acessa, acessa.